Seja bem-vindo ao meu canal Construindo, pois vou estar deixando esse link de mais um canal para vocês. Espero que vocês tenham curtido no meu canal. Se puder, se inscreva nesse comentário pessoal. E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! Sonhar com oração significa que você sente a necessidade de pedir perdão e se conectar com Deus. A oração representa o sentimento de busca de ajuda em relação a uma força maior. A oração é parte do comportamento espiritual de seguidores de diferentes religiões, desde muçulmano até budista, passando por cristões e judeus em religiões panteístas. A oração, ou em alguns casos meditação, é presente e está relacionada a uma aproximação do mundo espiritual ou a busca por orientação e também o perdão dos pecados. No caso de país, na maioria é cristã, como é o caso do Brasil. A oração está mais associada à religião cristã, onde a oração é um relacionamento direto com Deus. Além disso, também há um sentido de pedir perdão pelos pecados, religa-se com Deus e aceitar o sacrifício de Jesus por meio de confissão que Jesus é o Salvador. De maneira geral, o sentido da oração é o de buscar de ajuda de uma força inimaginável superior que é a de Deus. E se você sonhar que está orando ou sonhar que você está orando sozinho, o momento da oração individual é sempre marcado pela confissão de pecado de entrega total à vida a Deus, já que para ele, nada está oculto e ele é o único capaz de saber de todas as coisas que vivemos em nossas vidas, em nosso pensamento. Sonhar que está orando significa esse momento de entrega, de confissão de pecado e pedido de perdão. Esse tipo de sonho mostra que ainda que na vida despertar não se possua comportamento religioso, no mais profundo da alma há certeza de que Deus está sempre pronto para ouvir a oração de um pecador. Já no caso de sonhar que ora sozinho, mostra que ao estar sozinho há uma situação de vulnerabilidade, onde se busca o auxílio divino para a resolução de uma dificuldade. Orar sozinho tem esse significado, de que não há mais ninguém que eu possa ajudar, e nesse momento se busca a ajuda de Deus em solidão. E se você sonhar que ora de joelho, a oração de joelho indica submissão à vontade divina. Ajoelhar-se perante Deus representa que há vontade de receber de Deus a orientação da qual se necessita. Orar significa busca de auxílio a um ser superior, que no caso a religião cristã é a de mais religião, indica um Deus supremo e criador. Por mais que se resista à ideia de se submeter a alguém na vida despertar, em sonho pode haver uma profunda revelação de que há um desejo de se submeter à orientação de Deus. E se você sonhar com um sacerdote orando? Sonhar que vê alguém orando ou sonhar que alguém está orando por alguém? O que tradicionalmente se chama de cobertura espiritual, tem a ver com a oração que outros fazem em seu favor. Sonhar que vê alguém orando, seja sacerdote ou não, representa essa ideia de que há alguém que ora por você. Ele cobre ou lhe protege espiritualmente. É comum nessa escritura bíblica e mesmo de outra religião passar onde uma pessoa intercede diante de Deus por outra pessoa. Seria como, vamos dizer, que a sua mãe, seu pai ora por você. Às vezes você não ora, mas seu pai e sua mãe, eles oram por você. Então acaba espiritualmente você tendo uma proteção. Mesmo que você não ora constantemente, existe alguém que ora por você. Muitas vezes pode haver no mundo espiritual esta relação entre uma pessoa e outra por meio dos sonhos. Quando sonha que alguém está orando, provavelmente é por você que essa pessoa está orando. Logo há alguém que lhe cobre espiritualmente proteção. Da mesma forma, mas de maneira inversa. Sonhar que alguém está orando por alguém, significa que você é responsável por interceder diante de Deus por alguém que tem a necessidade de proteção. E se você sonhar que ora em um culto? O culto é o momento em que se busca a Deus ou a uma busca pelo mundo espiritual. A reunião de uma pessoa em oração aconteceu ao longo dos séculos para que se pudesse ter a oportunidade de pedir perdão a Deus pelo pecado cometido. Esse sentido não deixou de ser verdadeiro na atualidade. A busca pelo perdão é parte inerente de um culto. E sonho dessa natureza mostra ao sonhador que ele precisa buscar este perdão. E se você sonhar que não consegue orar em uma situação de preocupação e medo, é comum que aqueles que têm fé busquem a Deus em oração. Quando você sonha que não consegue orar, isso pode significar que tenha havido perda de confiança em Deus. O medo sem esperança de salvação ou auxílio representa que não é mais possível pedir ajuda de Deus. Entretanto, isso não significa que se perdeu o contato com Deus para sempre. A pena indica que há necessidade de um maior esforço para se religar a Deus por meio de oração. Geralmente, o sonho onde você não consegue orar significa que a sua proteção espiritual está baixa. Na vida real, você tem que orar a Deus e pedir proteção para que você tenha força, para que durante o seu sonho você também tenha proteção espiritual. Porque muitas vezes a gente acaba sofrendo ataques espirituais enquanto a gente está dormindo. que é uma coisa que traz muita preocupação. Às vezes você sonha que existe espírito maligno te segurando sua boca, às vezes espírito que não deixa você falar e muito menos você pronunciar o nome de Deus. Então, significa que você precisa reforçar mais a sua fé em Deus para que você tenha fé suficiente para você se proteger durante o seu sonho. Obrigado. 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 Obrigado.